Fala galera, sou o Marcos Kleine e estou de volta aqui no canal da Pigtars YouTube para mais um review E eu vou continuar a série, hoje a parte 3 de reviews falando da XFX 3 Mark II Turbo No caso específico de hoje serve para você também que tem a XFX 3 Mark II Que eu vou falar do firmware, o último firmware lançado pela Fractal, que é o firmware 22.00 E sempre que a Fractal lança novos firmware, além de melhorar o que já existe, correção de bugs Eles sempre adicionam novidades incríveis No caso específico desse firmware 22.00, eles inseriram uma pegada muito bacana Que é no bloco de gabinetes, que é o DynaCab Então assim, a Fractal agora trabalha com dois tipos, no bloco de gabinetes, dois tipos de modo O modo Legacy e agora o modo DynaCab E o que o DynaCab faz? Bom, ele permite que você movimente o microfone virtual em qualquer direção Você pode ficar brincando ali, escolher o melhor ângulo para você quando você estiver criando o seu som Como a gente fazia nos estúdios antigamente, né? A gente, pô, ligava aquele ampli e os caras ficavam lá na frente ali e a gente falava Oh, aí tá muito legal Então este modo DynaCab permite essa nova função, a função Legacy, a função Default Que já vem nela E agora temos também o DynaCab que eu vou mostrar nesse vídeo E além de correções de bugs, né? Eles resolveram um probleminha no bloco de UAR Várias coisinhas assim que eles resolveram Também eles adicionaram um ampli que é muito venerado aí pela galera Que é os Heavy Gen Que são os amplificadores baseados no Heavy Generator 120 São amplis assim que muita gente curte E eu também vou mostrar nesse vídeo pra vocês, né? O timbre desse ampli que é incrível Então vamos lá, vamos sentir aí como funciona este modo DynaCab Sentir também esses novos amplificadores E pra você que não sabe como atualizar a sua XFX 3 Mark II Turbo ou Mark II Vou deixar na descrição desse vídeo um link tutorial Pra você ver como você vai fazer o update para este firmware Sempre importante estar atualizando porque tem muita novidade Vamos dar uma sentida então aí nessas novidades do firmware 22.00 Bom galera, como eu falei no começo do vídeo A Fractal sempre está inovando Sempre está incluindo nos firmware novos Novas funções, novos pedais, novos amplificadores E uma das coisas bem legais que o firmware 22.00 trouxe ao mundo da Fractal São os DynaCabs Que agora você tem a possibilidade de virtualmente movimentar o microfone, né? Em cima da caixa do seu cab E eu vou mostrar na prática Bom, esse é um preset meu Baseado aqui, ó Estou usando um amplificador Legend 100.2 Ele é baseado no Carving Som bem característico dos Carving Muito legal, aliás, né? Então agora a opção que você tem quando você vem aqui no bloco dos cabs Aqui, ó, Type O default dele, né? Ou seja, assim, ele vai vir A primeira opção vai ser Legacy E você tem a opção aqui quando você abre de DynaCab Aqui no Legacy, aqui, ó Vou mostrar pra vocês que gabinete que eu estou usando No Picker Eu estou usando esse aqui 412 Kali Ele é como se fosse uma caixa Mesa Bug Que casa muito bem com o Carving Olha Agora vamos lá Vamos mudar pro DynaCab Bom Ele muda automaticamente aqui pra um falante de 8, né? Aqui um Tweed Vai ser a coisa do automática, né? E você abrindo esse menu Você tem muitas opções Então como a gente está Esse preset eu estou baseado num 412 Vamos pegar um 412 aqui Por exemplo, Citrus E aqui em Mickey Você vai ter 4 opções Um Condenser Dynamic Tipo 1 Dynamic Tipo 2 E o Ribbon Então olha que demais, galera Agora você tem aqui a opção Por exemplo, ó Position Você vai mudando E vai sentindo o som E também a distância E pode mudar o microfone Vamos mudar pro Dynamic Dynamic Mudando a distância Dynamic 2 Vamos pra um Ribbon Deixar mais perto E isso eu estou fazendo Com um modelo de caixa De 4 de 12 Do Citrus Mas podemos mudar Pra qualquer coisa Aqui Vamos mudar pro Um Friedman V30 Já é outra onda Com um Condenser Um Dynamic Então galera Isso aqui é pra mostrar pra vocês Assim, né De forma rápida Como é incrível Né Essa nova função Do Dynacab Que você acessa Aqui no bloco De gabinetes No cab Então você tem a opção Legacy Que vai ser o default E você tem o Dynacab Com todas essas opções Né Vamos pegar aqui Um de 12 Um Ribbon Então é incrível Né Você não precisa nem dizer Né Vocês estão vendo Que as possibilidades São imensas Você pode criar O seu timbre Muito personalizado A Fractal Te traz Muitas opções Muitas possibilidades Então realmente Foi uma grande sacada O Dynacab Né Que é essa coisa De você poder mudar Aqui ó Inclusive você pode mexer No ponteiro Aqui E automaticamente Vai mudando Vamos pegar aqui Um 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 Rector Vamos lá E aí você dá Aí você vai no Ampli Você dá uma mexidinha Né Botar mais Botar um Então realmente Demais Essa função Do Dynacab Então muito legal Poder mostrar Para vocês aí Como você acessa Isso de forma Simples E como é simples Mexer Né Tá tudo aqui É super intuitivo Tá tudo na mão É só você realmente Ir atrás do seu timbre Muito bacana Nesse Nesse Firmware Novo Também Eles adicionaram Vários Amplificadores Da série Rev Dyn Que é o Rev Generator O amplificador É muito aclamado Muita gente Curte o som dele Então vamos Atrás dele Aqui Procurando Tem vários Tipos O Dyn Purple 1 Purple 2 Purple 3 Red 1 Red 2 Red 3 Bom Vou aqui Pegar o primeiro Para a gente sentir O som dele Então já mudou Aqui E estou usando Com o meu gabinete Sem estar No modo Dynacab A gente pode brincar Também Então ó Primeira coisa Vou tirar o Bright Switch Vamos botar um grave Bem legal O som dele Aí você vai mexendo Aqui ó Tirar o Presence Deixar ele mais Parrudo Que legal Aumentar um pouco A saída dele Aí vamos mudar Aqui pro Dynacab Aproveitando Fazer uma bagunça Aqui Pegar um 4 de 12 Vamos lá Um Citrus Vamos lá Mudar pro Dynacab Vamos pro Dynacab Vamos pro Dynacab Vamos pro Dynacab Aí obviamente Você está tacando Um drive aqui Por exemplo Então este O abificador Rev Gen Usei aqui O Purple One Então assim Mais uma coisa Que a Fractal Acrescenta É Por isso que eu sempre Vou aqui Reforçar O que eu já falei Sempre atualize Sua Fractal Inclusive aí Vocês aí Que usam a FM3 O Dynacab Também Vai para as FM3 Né Está num Num beta Aí O 7.0 Então em breve Vai ter o Vai ter o O firmware Para o público Né Mas se você quiser Instalar o beta Você já pode instalar Então ó Vocês vem Vocês estão vendo aí Inúmeras possibilidades Que esse equipamento Traz para vocês E a turbo Aqui ó Aproveitando A CPU Está em 33% Não faz nem Cócegas Realmente É um equipamento Incrível Não canso Não canso de dizer isso E ó Foi muito legal E poder mostrar Para vocês O Dynacab E também Este modelo novo Que é o Revgen Usei aqui O Purple One Para vocês sentirem O timbre A gente dá uma brincada E vocês veem Que vocês podem Realmente viajar Fazer um som Totalmente próprio São muitas as possibilidades E você pode aí Ficar o dia inteiro Para fazer um som Que você vai ficar Pô Isso aqui está legal Isso aqui está mais legal Então realmente É muito bacana Mexer na Fractal Além de ser um equipamento Incrível Ele é Pô É a alegria dos guitarristas Né Muito legal Isso aí galera Muito legal A terceira parte Aqui Já é uma trilogia Eu fazendo aí Reviews Mostrando as novidades Da XFX 3 Mark II Turbo Hoje também É um vídeo Que serve para quem Tem a Mark II Muito legal Né Esse sistema Do Dynacab Realmente você tem Mais possibilidades Ainda né Você pode timbrar E achar o seu som Com toda tranquilidade E vocês já sabem Né Produtos Fractal No Brasil Com nota fiscal Garantia Um atendimento Incrível E preços Excelentes É aqui na Pigtars Então acessem Nosso site Vejam lá Toda a gama De produtos Fractal Assim como As outras marcas Que a gente Representa no Brasil Bom Eu vou encerrar Na próxima semana Eu vou fazer Mais um vídeo Sobre a XFX 3 Mark II Turbo Né Então vão ser Quatro vídeos Em sequência Mostrando Tudo que esta Beleza faz Tá bom Então semana que vem Estou de volta Desejo a todos Uma ótima semana E Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma